Estamos apresentando Ceará 190 E um homem identificado como José Pereira da Costa teve o pedido de prisão preventiva decretada pela comarca do município de Pedra Branca nesta sexta-feira Ele é suspeito de assassinar a jovem Daniela Oliveira Silva de 20 anos na última quarta-feira dia 24 De acordo com a polícia civil de Pedra Branca o suspeito trabalhava como vaqueiro no sítio da família da jovem assassinada Segundo a polícia, o suspeito era popularmente conhecido como Zé do Valério Ele continua foragido, mas equipes policiais dos municípios de Pedra Branca Senador Pompeu e Kixaramubim continuam realizando buscas José Pereira da Costa é suspeito de ter cometido um crime semelhante no município de Itauá no ano de 2013, onde a dona do sítio onde ele trabalhava foi encontrada morta Estamos apresentando Ceará 190 E um trio foi capturado com armas na madrugada desta sexta-feira no bairro Varjota em Fortaleza Duas armas de fogo foram encontradas com os dois maiores e um adolescente A polícia recebeu a informação sobre disparos da arma de fogo que foram efetuados na comunidade do Serve Luz Por homens em um veículo de cor prata Os policiais visualizaram o carro e deram ordem de parada que foi obedecida pelos ocupantes do veículo Após uma busca no interior do carro, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com 5 cápsulas deflagradas E uma pistola calibre 380 com 10 munições e um carregador reserva De acordo com a polícia, o motorista foi identificado como Matheus dos Santos Ramos de 20 anos Com antecedente criminal por tráfico e drogas E Francisco José Souza Ferreira de 26 anos Também com antecedentes criminais Por homicídio e posse legal de arma de fogo No assento de trás estava um adolescente de 17 anos Que responde a seis atos infracionais por tráfico de drogas Uma tentativa de homicídio, dano e contravenção penal Os suspeitos foram encaminhados para a sede da delegacia da criança e do adolescente Onde os flagrantes foram realizados Todos foram autuados por porte de arma de fogo e associação criminosa Os dois maiores responderão também por corrupção de menor A polícia civil agora apura o envolvimento dos capturados em crimes na região Estamos apresentando Ceará 190 E a polícia civil do estado do Ceará Apreendeu um vasto material de origem suspeita Em uma quantia aproximada de 37 mil reais Na cidade de Bela Cruz, no Ceará A apreensão aconteceu após uma denúncia anônima enviada à polícia Ninguém foi preso De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social Ao chegar ao local, as equipes da polícia encontraram valores em espécie Que totalizavam quase 37 mil reais Além de um cofre e vários cartões bancários e outros documentos Suspeitos que estavam na casa fugiram quando perceberam a chegada da polícia No local, a polícia civil também apreendeu uma Hilux de cor branca e uma prensa hidráulica de 30 toneladas O equipamento é utilizado no empacotamento de drogas O material encontrado foi encaminhado para a sede da Delegacia Municipal de Bela Cruz Onde foi instaurado um inquérito policial A polícia civil investiga quem eram os proprietários da casa E a procedência dos materiais apreendidos Estamos apresentando Ceará 190 E a polícia civil do estado do Ceará Por meio do núcleo de tráfico de drogas Da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte Prendeu um homem de 28 anos de idade Na posse de 500 gramas de maconha prensada O acusado trata-se de Marcos Antônio Maia Menezes de Oliveira Que já responde a dois tráficos de drogas E um porte de arma de fogo A ação policial ocorreu quando o infrator Estava em seu veículo automotor Na avenida Ailton Gomes Próximo ao mercado do Pirajá E foi abordado por suspeita de adulteração de veículo Para surpresa dos policiais Marcos Antônio desobedeceu a ordem de parada E tentou-se evadir ao cerco policial Mas a equipe o alcançou alguns metros depois Quando já havia sido desfeito de um invólucro Que carregava consigo no interior do veículo Ao averiguar uma sacola despejada pelo infrator Constataram tratar-se da droga Diante da existência do material ilícito O alcançamento abordado recebeu voz de prisão E foi conduzido a vigésima DRPC de Juazeiro do Norte Onde foi autuado por tráfico ilícito de drogas E agora permanece à disposição da justiça Estamos apresentando Ceará 190 E a polícia civil por meio de uma ação desencadeada pela Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral Deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um avô Suspeito de estuprar a neta de 11 anos Quando a criança tinha 8 anos O crime foi comunicado no mês de setembro de 2018 O infrator estava foragido desde que ele havia sido intimado a comparecer à delegacia para prestar depoimento A prisão foi efetuada nessa semana no distrito de Rafael Arruda em Sobral Os levantamentos acerca do crime foram iniciados assim que o fato foi levado a conhecimento da polícia civil No curso das investigações ficou constatada a materialidade do crime Conforme as apurações dos investigadores O homem de 51 anos confessou o crime O infrator foi localizado na casa de familiares e não resistiu à prisão Ele foi conduzido à sede da DDM de Sobral Onde o mandado foi cumprido Estamos apresentando Ceará 190 Uma briga generalizada deixou uma pessoa ferida na noite desta sexta-feira na cidade de Banabuiu O filho feriu a própria mãe durante o conflito Segundo informações da polícia militar Na rua do Arame Um homem armado com um facão Entrou em vias de fato com o seu sobrinho Que estava de posse de uma coifa E a usou para tentar se defender do tio Nesse momento Uma senhora interveio no meio da briga E foi lesionada a golpes de facão Pelo seu próprio filho Policiais militares compareceram ao local E prenderam o autor das lesões Posteriormente conduziram a idosa para o hospital municipal Onde foi prontamente atendida A vítima é mãe do acusado Mas ele teria lesionado sem a intenção As partes envolvidas foram conduzidas Para a delegacia regional da Polícia Civil de Quixadá Estamos apresentando Ceará 1-9-0 O que é 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 que é